O professor Célio Mineiro, tudo bem, professor? Tudo bem, tudo tranquilo. Professor, se apresenta para a galera que está assistindo o vídeo. Bom, eu sou o professor Célio Mineiro, já tenho oito anos aí na equipe. Tenho oito anos que moro em Curitiba, vim de Minas, né, para cá. E estamos aí, dando continuidade ao trabalho. Legal. Como o professor chegou na equipe de Lili Ribeiro? Bom, eu vim de Minas, treinava com a equipe lá. Meu professor mudou para outra cidade, fiquei sem professor. Aí tive uma proposta de serviço para cá. A primeira coisa que eu coloquei na mala foi o kimono, né? Porque eu sabia que tinha uma oportunidade para mim estar crescendo. E quando cheguei aqui, procurando serviço e ao mesmo tempo uma equipe que é onde eu pudesse me encaixar, me sentisse bem. Então, eu ia passar em várias equipes aí. Quando cheguei na Gili Ribeiro para treinar, fui muito bem tratado pelo mestre, pelos companheiros de treino, né? E daí, então, resolvia nem procurar outras, não. Já achei o meu lar aqui mesmo. A princípio, quando conheci o Jiu Jitsu, eu sou faixa preta em Karate, participava de campeonatos e era professor de Karate. Mas quando vi o Royce, o Rickson lutando, aí transferi para o Jiu Jitsu. A minha vontade sempre foi de ser igual o Royce e o Rickson, treinar talvez na equipe deles também. Mas hoje eu estou muito satisfeito na Gili Ribeiro. O que eu tinha em mente de treino, eu supri minhas necessidades aqui. E hoje eu nem penso nisso. O lugar que eu conheço, visito e vou é só aqui mesmo, na nossa equipe de GM. Legal, professor. Bacana. Professor, o senhor é faixa preta da equipe de Ribeiro há quanto tempo? Bom, já vai para três anos. Três anos. E hoje está rolando mais uma avaliação de faixa preta, né, professor? Com certeza. Hoje é marrom e preta e roxa as convidadas, né? Legal. Fora o Jiu Jitsu, professor, exerce alguma outra atividade? Sim, eu trabalho numa empresa de transporte coletivo, sou motorista. Legal, professor. É uma atividade estressante, né, professor? E vem para o tatame para dar uma relaxada? Sim, para relaxar. Hoje eu posso dizer que quando eu boto o tatame, a melhor coisa é se eu tivesse colocado no jaleco de médico, né, me sinto realizado. Legal, professor. Não boto o tatame, não boto o quinoa, desculpa. Legal, professor. E o professor dá aula também, né? Do aula também. Onde o professor dá aula, quantos alunos, como é que funciona lá, professor? Bom, hoje eu dou aula em duas academias, né, no Boqueirão, onde eu tenho a média de 50 alunos e estou começando um trabalho em São José, atrás da escola Milênio ali. Temos um CTzinho de luta ali e comecei o jiu-jitsu essa semana. Legal, professor. O professor já competiu jiu-jitsu? Como é que funciona? Já, quando eu estava em Minas, competi campeonato estadual, competi regional em Viçosa. Aqui também já participei do Sul Brasileiro, né? Sempre na medida do possível, porque a gente trabalha, tem família, mas complicado. Legal. E o professor tem apoio de alguma empresa, algum patrocínio? Olha, quem me dá apoio sempre é o Marci Turco e o Félix Baranda, da academia H2O de natação. Os dois que estão sempre apoiando a nossa filial na Boqueirão, né? Legal, professor. Professor, manda um recado aí para o pessoal que te acompanha, para os teus alunos, para os alunos da escola Gili Ribeiro e para o pessoal que está vendo esse vídeo. Bem, rapaziada, eu só tenho que agradecer aí o voto de confiança da equipe, dos meus alunos, né? Procurando sempre estar bem informado na parte de arbitragem, na parte técnica e trazer o melhor que tem da equipe para vocês e para mim também. Muito obrigado. Valeu, professor. Boa-se. Boa-se. Boa-se.